Bom pessoal, estamos de volta. Estamos aqui de volta para deixar o Santiago acabar os seus pontos. Vamos só adicioná-lo. Deixa eu ver. Já pessoal, estamos aqui de volta. Vamos deixar o Santiago acabar os pontos que ele queria acabar. Vamos só esperar que ele entre. Sejam bem-vindos de volta. Vamos só deixar ele... Olha, cá está ele. Vamos só adicioná-lo aqui. Vamos só esperar que ele entre. Yeah, mate. Yeah, faz a cabeça dos pontos. Então é assim, para concluir a minha reflexão, há muitas mais a saírem, a trabalhar, para colocar um pão nosso cada dia, dar uma mesa para os seus filhos. Dá uma força, dizem, parabéns por ter saído, mesmo com essa situação de ficarem em casa, porque Lisboa, um dos conselhos de Lisboa, um dos conselhos não. Quer dizer, Odivelas, Amador, estamos falhando, e nós ainda voltamos agora para a quarentena, o confissionamento, estás a ver? Epa, tem pessoas na rua que dizem parabéns, dá aquela força, dizer parabéns por sair, trabalhar para... Epa, colocar um pão nosso cada dia na mesa para os seus filhos, estás a ver? Tipo, há muitas pessoas, há muitas pessoas a lutar com essa, desculpa a pressão porcaria da pandemia, para manter o pão em casa, os filhos, manter os filhos contentes, estás a ver? Dá parabéns por elas aguentarem esse tempo dramático. E motivar, há pessoas, há muitas pessoas... Epa, são coisas que as pessoas, tipo, não sabem mais, há muitas pessoas em depressão nesse tempo. Isso é verdade. Eu, pelo menos, mano, às vezes eu paro e penso, eu digo, se eu não tivesse aquilo que eu tenho agora, eu estava nessa situação também. É tipo... Exato. Epa, motiva as pessoas de forma que elas perceberem que a vida dela não é um só abismo, estás a ver? Exatamente. E poder, para ela perceber que é importante, quando nós falamos, estás a ver? Quando nós falamos para ela, ela perceber que não está sozinho, que tem sempre a ganha aqui para, tipo, dar uma força. Porque há muitas pessoas em depressão com isso, estás a ver? É a minha reflexão, tipo. Eu acho que nós deveríamos mais, tipo, falar com as pessoas, tipo, ajudar, tipo. As pessoas saem a dizer, olha, boa sorte, vai com Deus. Parabéns por todas as pessoas. Dar sempre aquele abraço, dizer, não está sozinho. Mesmo com esse tempo, não está sozinho. Essa é a minha reflexão. Agora, sempre, por aí, porque, epa, depressão, eu tenho amigas, eu tenho amigas, amigas, entre aspas, são pessoas que eu conheço nas redes sociais que dizem, olha, eu estou nessa situação, eu estou a ir-me abaixo, tipo, fala com as pessoas, fala sempre com as pessoas. Dá sempre aquela força de dizer que estás sempre aqui ao lado, que a pessoa pode contar contigo. É simplesmente isso, que isso ajuda muito. Pode ser uma coisa pequenina, estás a ver? Mas ajuda, faz a diferença. Essa é a minha reflexão, que eu tenho que fazer. Agora, podem fazer perguntas. Exato, pessoal. Podem fazer, podem fazer as vossas perguntas. Qualquer curiosidade que vocês tiverem, podem perguntar agora, porque começamos este segundo live para realmente responder as perguntas e deixar o Santiago acabar com os seus pontos. Então, é isso. Então, para ti, é uma questão das pessoas terem mais empatia. Falta muito empatia nas pessoas. Certo? Não é questão de não faltar empatia, porque agora as pessoas, antes das pessoas, antes da pandemia, as pessoas diziam, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para aprender, não tenho tempo para fazer, para estar com a família, para estar isso. Agora, tens muito tempo, muito tempo. Não vale a pena dizer que não tens tempo. Tens tempo para aprender. a cozinhar. Há pessoas que me perguntam, manda-me receita para cozinhar, tenho tempo para ler, colocar seres em dia, ver notícias, estudar, aprender, inovar. Há muita coisa, mas é um dos momentos para, tipo, abrir um negócio. Tipo, porque agora, daqui a um tempo, a nossa vida não vai ser igual como era antes. Não, não. Não vai. Há muitas pessoas com isso, com essa pandemia, tipo, estão a criar negócios, ideias, de inovar. E não vai ser, quando isso acabar, vai ser de bom ou mal, estás a perceber. E tipo, mano, falar com pessoas, dá mesmo aquela foto. Tipo, há mensagens, por exemplo, eu estou com dificuldade, se eu puder ajudar, eu adoro. Se eu puder ajudar, inclusive, o restaurante onde eu trabalhei, eu saí com o patrão. Disse que eu podia, buscar o alimento, já voltou a abrir, e eu só posso voltar a ir buscar. Sim. E eu vou tentar agora, com a BP, na frente, do Moscavê, de onde eu trabalhei, mas mesmo, o chefe lá, fala comigo, diz, até, se eu quiser um dia voltar, dar um tempo, se eu quiser um dia voltar, para falar com ele, para quiser voltar. E a pessoa que trabalha lá há anos, e a pessoa que me ajudava, com as bebidas, disse, quando tu queres dar alguma coisa, se quiser, dá-me um toque, vê se tem alguma coisa, e eu vou tentar ver, com essa situação, de eu não estar a trabalhar, se eu consigo, tipo, dar-me um toque, sair, tipo, ajudar, estás a ver? É sempre... Olha, eu tenho uma pergunta para ti, olha, depois das tuas iniciativas, e das tuas boas ações, tu achas que tu inspiraste muito São Tomé, e muitas pessoas? Eu acho que a notícia não teve, não teve muito impacto em São Tomé, houve muitas pessoas, houve muitas pessoas que me mandaram mensagem, houve também muitas críticas, e agora, depois de fazer, depois de fazer a coisa da Menon, que é certificado por receber, de jovens que inspiram os outros, a fazer coisas, eu acho que chegou um pouco a São Tomé, mas sabes como São Tomé? Tudo o que nós temos aqui, fora do São Tomé, nas redes sociais, no mundo digital, é muito importante. Eu acho que chegou um pouco, mas absolutamente, há dias, eu nem sabia, quem me mandou o link foi o Mário, o Mário que me mandou o link, uma das pessoas em São Tomé, partilhou numa página no Facebook, e eu, como não frequento muito o Facebook, é uma das coisas que eu uso mais, tipo, o Instagram, mas quando eu vejo que alguém, tipo, manda mensagem, ou manda o pedido, eu, tipo, vou ver, mas isso de ver as notícias, mas lá está. O único que eu quero ver notícias sobre São Tomé, é o Facebook. Aí sim, eu tiro um pouco de tempo para ir ver. tirando isso, muito tempo lá, e eu vi que ele, tipo, partilhou, ele pediu-me algumas coisas para ver se conseguia partilhar, estás a ver? E eu disse-lhe, qualquer coisa que tu precisares, eu tenho fotos, tenho vídeos, de quando me fizeram a entrevista, que eu tenho ainda comigo no disco interno, quando precisares, se quiseres alguma coisa, eu vou sempre, para tu, para tu usar, estás a ver? É basicamente. Exato. Tens aqui um comentário da Ana Paula. Santiago, não desistas jamais, és um jovem resiliente, cheio de vitalidade, generoso, e com um brilhante futuro pela frente. Eu também tenho defeitos, não é? Mas é isso, é isso. Olha, tens aqui outra pergunta. Será que temos, será que temos que fazer mais publicidade das plataformas? Pergunta do Edi, de sociedade. Tem, tem, sim. Santo Meio, Santo Meio precisa muito de, o governo poderia também investir muito no mundo digital, estás a ver? Internet, colocar muito, nas ruas, gratuitamente, que as pessoas podem aceder, porque isso também traz, pode trazer bons benefícios, porém, também tem mais benefícios, estás a ver? Mas, Santo Meio precisa muito, mundo digital, saber mais, porque há pessoas, há pessoas, eu vejo os cotas aqui, às vezes dá-me boa graça, quando eu ponho os cotas na rua, a me dizer assim, liga-me para tal pessoa, estás a ver? Ou liga-me, manda uma mensagem para tal pessoa, tipo, eu acho isso engraçado, estás a ver? É fixe, mas em Santo Meio, tipo, nós não temos isso, estás a ver? Exato. Com essa quarentena, está muito bem no ponto, no tablet, algumas coisas a jogarem, a ver um filme, muito bem a passar o tempo, estás a ver? Algo, faça passar o tempo. É isso. Exatamente. É o que eu penso, as pessoas que estão aqui, algumas que estão aqui, que, ou que vão ver isso, sejam da parte de política de Santo Meio, ajuda o nosso, ajuda o nosso povo, ajuda o nosso país, É muito triste ver na SIC que um jornalista diz um paraíso e que não sabe usar os recursos que tem para se aproveitar. É muito triste. É isso que eu peço. Inclusive ao Mário, que está aqui, faz-me o favor, faz-me o favor, mas faz-me o mesmo favor de, se puderes voltar para Santo Meio e ajudar, ou mesmo daqui, eu sei que mesmo daqui tu ajudas, tu participas em muita coisa, dás conselho, participas em inúmeras atividades, por favor, sangues novos, na política. No poder. No poder. Exatamente. Mais uma pergunta aqui da Ana Paula outra vez. Como achas que podemos sensibilizar os jovens santimenses para haver mais apoio entre nós mesmos? Sensibilizar como? Porque há palavras caras que eu não percebo. Do tipo, como é que podemos persuadir as pessoas, os jovens santimenses, pronto, sermos mais, estarmos mais unidos, digamos. Palestras, fazer muitas palestras, muitas reuniões com jovens, colocar a situação do país, ouvir as opiniões deles, o que tem que fazer. Porque o povo, o povo vê muita coisa. Você está no poder, você pensa sozinho. Exato. ora, vê muita coisa, pensa muita coisa, ou pensa da melhor forma que podias, tipo, melhorar, estás a ver? Tipo, ouvir os jovens. Pelo menos eles sabem que pedem opinião, fazem o estudo para saber se eles estão contentes, contentes com a pessoa que está no poder, ou se estão contentes com o que estão a fazer para o desenvolvimento. do que eles precisam para evoluir, crescer, porque há muitas crianças que têm sonhos e não conseguem usar. Há pessoas, como dizem, faz-me um termo para vir para Portugal. Mano, posso fazer termo, mas a vida aqui, o que eu passei para ter documento, eu não desejo isso a ninguém, estás a ver? E isso, acho que deveria ter mais isso, palestras, ouvir os jovens, ouvir mesmo as pessoas velhas, mesmo as pessoas velhas, que têm tem longa história de vida, ver como santamente está sendo desenvolvido, estás a ver? Exatamente. É isso, temos que, mas eu estou confiando que vamos conseguir unir as pessoas e realmente fazer mudanças. Olha, aqui outra pergunta, eles lá estão preocupados, querem encher os bolsos? Realmente? Mano, lá estão. Epá, não vou dizer que quem trabalha é no Estado, é político, recebe, já tem um salário que consegue minimamente viver, mano. Eu aqui, eu quando passava dificuldade, eu conseguia me sobreviver um mês, aqui em Portugal, um mês de euros. Lá está, eu comprava aquilo que eu precisava. Se eu comprar isso, vai mudar até daqui a duas semanas, ou daqui a um mês, estás a ver? porque em São Tomé que eu saiba é 50 euros, 40 euros, por aí. E o primeiro-ministro recebe tipo 600. Eu tenho um tio que é triste, que é marido da minha tia, ele recebe 600 euros. Não sei quanto é que tem, faço a mínima ideia, está a ver? E tipo, já estão a ganhar bem, vai isso em São Tomé. Sim. O Sérgio daqui para São Tomé é como a passagem para um mês. Mano, tu estás lá como o quê? Como um bosta, como uma vida normal. O Sérgio de Zé também é muito dinheiro para tu passar uma férias. E eles já estão a ganhar bem. Não vale a pena roubar o povo para construir casa, comprar carro, porque isso tudo vai, bens materiais, não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te dar fama e o tempo vai acabar. Tipo, ajuda o povo a evoluir, tem os seus filhos e os seus netos que vão vir. Olha, eu sinceramente, eu nunca, acho que nunca vou entender o raciocínio, o pensamento deles, mas pronto. Nunca vou conseguir entender realmente como é que... Sim. Sim, sim, fala, fala. Eu vejo aqui muitas pessoas de direito da... Há muitos direitos aqui de São Tomé que entra muita gente. Mano, eu quando entrei no primeiro dia que eu entrei no direito e foi o Mário que me mandou, eu fiquei surpreso. Como é que é um direito de São Tomé que está com mil, estava com mil jovens de São Tomé a ver direito. Eu fiquei contente por ver que eles... Estás a ver? Era que direto? Era o direito, acho que era o direito do Insta, acho que se não era do... Ah, sim, 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 sim. É do Insta ou se é da... Sim, sim. Vamos ver agora, mas ela... sim, sim, sim. Mano, eu fiquei contente por... Surpreso por ver que mil pessoas, mil São Tomé no direito é muito bom, estás a ver? É sinal que as pessoas estão a aceder às redes, estão a ver as coisas, mas a São Tomé, quando tu colocas uma coisa para debater... Exato. São Tomé, se não quer... É o que eu posso dizer? Assunto, desculpas para o sexo, é que São Tomé se tapa a falar à vontade, falar, tipo... Futilidades, basicamente. Coloca a São Tomé para falar do país ou do país, ninguém quer saber, ninguém quer falar, deveria ter mais união, está a dizer? As suas... Os influencers de São Tomé deveriam, tipo, fazer isso. fazer isso mais vezes, não é direto de falar de sexo, falar de vida dos outros, é muito direto. Eu entro no direto, às vezes eu entro no direto só para ler comentários, só fica só assim a ler o comentário, só a ler comentários. Mas às vezes, quando eu estou mesmo em baixo, que eu preciso, tipo, rir um pouco, eu entro nesse direto, eu entro no direto para ver... Quando o termo é sexo ou falar de... Fofoquices, né? Fofoquices, essas coisas, essas palavras que eles falam, isso aí, Santo Mestre, está nele, está todo mundo a falar, está todo mundo a comentar, é imensos comentários, mano. Fazem isso também, quando é para comentar sobre o país, sobre melhorar o país, o que é que o governo tem que fazer para vocês melhorarem, para vocês crescerem, para vocês... Isso aí, não. Virem estudar, votar para o país, ajudar os familiares, irmãos, essas coisas, Santo Mestre. Fazem isso também, não é só essa cena de direto de falar sobre sexo, porque isso, todos nós temos aulas disso nas escolas, todo mundo fala, todas as escolas falam sobre sexo, não tem que falar publicamente, é uma coisa que se faz à parte, não tem que comentar, está assim? Eu acho que é isso que os jovens Santo Mestre deverão fazer mais. Exato, exato, muito bem, é isso mesmo, isso é verdade, tudo o que tu disseste é verdade. Olha, pessoal, estamos mesmo a acabar, então, Santiago, queres deixar uma mensagem, última mensagem? Eu já deixei a minha mensagem de reflexão, como eu disse, estando aqui em Portugal ou como Santo Mestre, as mães, os amigos, as filhas que estão a passar esse momento crise, dá um abraço, dá um abraço, mesmo que não possa visitar, tenham máscaras, podem usar máscaras à vontade, saem, vão ter com pessoas, mesmo que as pessoas estão sozinhas, a pessoa sabe que estás protegido, vai e diz, olha, eu estou aqui, se precisas de alguma coisa, eu estou aqui, se tiveres apacentado, liga, se quiseres falar, liga, isso é sempre uma ajuda, as pessoas pensam que não é, mas é sempre uma ajuda, porque as pessoas sentem sozinhas, vão, vai na atenção e tentam matar, as pessoas, eu tenho, eu tive namorada, eu tive namorada que cortava, tinha problemas, mano, e eu não gostava, eu odiava, eu disse, para não ter nenhum problema, fala comigo, se eu puder ajudar, eu consigo ajudar da melhor forma ou da pior forma, porque nem sempre, a ajuda que tu tentas fazer, sempre, é 100% bom, estás atrasado, há pessoas mesmo, que vendem depressão, e isso, e tu chegaste a dizer assim, para me ajudar comigo, eu mais tarde ligo para ti, para saber como é que tu estás, vou te dar um parabéns, por teres aguentado esse tempo todo, desse confissionalmente, e ah, isso ajuda, ajuda muito, e há, coisas, coisas que parecem ser pequenas, mas que realmente, também queria comentar, sobre os familiares, porque nem todos os familiares, é aquilo que, dizem, ah, família é tudo que nós temos, nem sempre, nem sempre a família é tudo que nós temos, porque tu podes vir, há muitos casos, que eu sei que tu vens de Santo, também para estar na casa de família, a pessoa, a família te coloca para a rua de casa, tu estás num país, que nem é teu, onde é que tu vais, vai para baixo do ponto, vai comer o quê, vai tomar banho o quê, vai vestir o quê, tipo, isso é uma forma também, pensar que eu vejo muito mal, no meu país, você ajuda uma pessoa a vir para aqui, tu sabes a situação que aqui está, porque muitas pessoas pensam, que nós estamos aqui, muitas pessoas também pensam, que quando nós estamos aqui, nós estamos bem, você também sabe, manda-me tal coisa, manda-me isso, pensam, se tu estás bem, estás a ver, mas não sabe, o que é que tu passa, durante o dia a dia, estás a ver, e quando tu ajudas as pessoas para vir, cara, se a pessoa não tem possibilidade, se puder ajudar, mano, ajuda, dá uma força, arranja um emprego, há pessoas que me ligam a dizer assim, eu por acaso, eu tenho muitos contatos com o Mário, tenho muitos contatos com pessoas, do trabalho que eu passei, arranja pessoas de trabalho, se eu puder ajudar, eu ajudo, mas a cena de trazer para aqui, colocar aqui, depois tirar para fora de casa, é uma coisa sem, sem, exato, olha mano, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado mesmo, por estar aqui hoje, pessoal, para quem entrou agora, e não sabe o que está a passar, demos uma entrevista com o Mirko Santiago, que é um jovem santomense, que realmente, já vive em Portugal há nove anos, ajuda os mendigos, tem o sonho de se tornar piloto, e, é muito, deixamos só, deixamos, se alguém tiver motivação, ou algo que me ajude, a aprender o inglês, eu deixo já, todas as boas aqui, para me falar, podem falar, podem mandar mensagem para mim, eu não ignoro mensagem de ninguém, todas as pessoas que mandam mensagem, as pessoas mandam mensagem, pensam que eu não, porque eu tenho muitos seguidores, isso não interessa, eu respondo todas as mensagens, às vezes eu brinco muito, a Paula sabe, a Paula me mandou uma mensagem de voz, eu peguei, publiquei sem autorização dela, mas depois voltei atrás, e pedi lá desculpa, eu faço tudo, eu estou, viver minha vida, como se diz em Santo Tomé, leve, leve, estás a ver, e é assim, eu não tenho problema, que eu não vou responder, eu respondo todas as suas, eu posso demorar, eu posso dar a vista, depois responder, eu posso estar a fazer alguma coisa, no momento, e esquecer, mas eu volto sempre para responder, porque eu sou sempre as pessoas, para responder as mensagens, exato, e é isso mano, muito obrigado pela entrevista mesmo, obrigado eu, obrigado eu, por dar uma imagem, tentar, talvez, ajude as pessoas, falar, com quem tu não faz, manda uma mensagem, olha, tudo bem, está tudo bem, o que é que se passa, está tudo bem com essa pandemia, se faz alguma coisa, estou aqui, liga, a qualquer hora, mas também, tem horas também, tem o seu distanço, mas se for um caso, também, de situação gravíssima, aí já, não importa de ligar, está tudo bem, exato, olha, em relação ao inglês, não me preocupo, vou te dar depois umas dicas, de como tu podes com isso, estou aqui, nós estamos sempre, nós aprendemos coisas mais velhas, com mais novas, nós estamos sempre de mentais, seja bem-vindo, pessoas, mais novo que eu, mais velho, ou whatever, estou aqui, exato, para ouvir, se for uma, uma crítica construtiva, vou ouvir, estou à vontade, para falar sobre tudo, é isso, é isso, é isso, muito obrigado pessoal, pela entrevista, tem alguma coisa a dizer? Obrigado eu, obrigado pela entrevista, exato, pessoal, a entrevista, vai estar disponível, no nosso perfil, esta é a segunda live, que estamos a fazer, com o Mirko, a primeira também, já está disponível, no perfil, então é só vocês reverem, o que já foi dito, e é isso pessoal, muito obrigado aí, para quem assistiu, força aí mano, boa sorte. e aí, Obrigado.